Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos cantar uma musiquinha bem animada e legal. Ela se chama Sopa do Neném. Vocês conhecem? Vamos cantar com a gente? Vamos lá? O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três! O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Será que tem balinha? Será que tem macarrão? Será que tem caminhão? É um, é dois, é três! O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem rabanete? Será que tem sorvete? Será que tem terinjela? Será que tem panela? É um, é dois, é três! O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem mandioca? Será que tem minhoca? Será que tem jacaré? Será que tem chulé? É um, é dois, é três! O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem alho poró? Será que tem sabão em pó? Será que tem repolho? Será que tem piolho? É um, é dois, é três! O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem caqui? Será que tem javali? Será que tem palmito? Será que tem pirulito? É um, é dois, é três! E essa foi a musiquinha da sopa do neném. Vocês gostaram? Espero que sim! Um beijão e até o próximo! Tchau!